O que é isso? 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 Parece que destravou aquele bagulho de som. Vamos lá. Bora continuar liberando os negócios. Último shift de tolo. Agora o poder da... Bora voltar aqui pra cima e resolver logo esse negócio. Que estranho, não quis passar. Bora continuar. Próxima. Pauza aqui. Voltei aqui pro vídeo, pessoal. Próximo. Próximo. Obrigado. 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 Deixa eu pausar. Não, moleque. Que que é isso? Não, moleque. Não, moleque. Amém. 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 Amém.